A minha amiga processa com o dedinho na boca A minha amiga, eu espero que eu não falo Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.